E a Polícia Federal realizou mais uma operação para retirada de invasores de terras indígenas em São Félix do Xingu, no Pará. A ação atende uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O presidente de uma associação acusado de invadir e explorar os territórios foi preso. A ação contou com o apoio da Força Nacional. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão na Vila Sudoeste, zona rural de São Félix do Xingu, no Pará. A associação criminosa obtia vantagens ilícitas e fazia exploração econômica ilegal do território indígena Trincheira, Bacajá e Apterewa. A Polícia Federal cumpriu uma operação em razão de uma ordem judicial, onde foram cumpridos quatro buscas e uma prisão preventiva contra uma pessoa que liderava uma associação que prometia terras aos invasores, fazendo divisão de lotes dentro da terra indígena Trincheira, Bacajá, inclusive cobrando honorários advocatícios dessas vítimas. A operação é resultado de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a desintrusão, ou seja, a retirada da ocupação irregular das terras indígenas. Os territórios Apterewa e Trincheira, Bacajá, são vizinhos e considerados as duas áreas indígenas mais desmatadas do país, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O levantamento da região, segundo apontou o Ministério Público Federal, disse que o território chegou a ter mais de 3 mil invasores. A expectativa é de que a desintrusão dos territórios dure pelo menos 90 dias. Nessa nova fase, a gente vai repassar todos os pontos já identificados na fase inicial para verificar se ainda existem moradores, se existe gado dentro dos locais. Havendo o esvaziamento desses locais, a gente deve começar a fazer a inutilização dessas áreas para que não haja o retorno nem de gado e nem de pessoas para dentro da terra indígena.